Eu te amo. Eu te amo, por favor. Não vá. Não vá. O meu primeiro amor nunca foi errado. Foi você, irmão. Sempre foi você. Não sei se é ser humano ou se é um anjo. Exagero é falar de você. Passo meu tempo te admirando. Só queria saber se é ser humano ou se é um anjo. Diz aí, quero ouvir de você. Eu nem sei se te mereço tanto.